É cada vez mais comum recebermos naqueles grupos, com amigos ou familiares, informação de origem duvidosa, fatos distorcidos ou boatos aparentemente inocentes que, na verdade, ajudam a espalhar o ódio e a mentira. Mesmo pessoas bem informadas e bem intencionadas podem cair nessa cilada e contribuir para alimentar o ciclo de desinformação. E uma das formas mais eficazes de interromper esse ciclo é denunciar as fake news. E há vários caminhos para isso. Denúncias anônimas podem ser feitas através da polícia civil pelo disco Denúncia 181, que funciona em todo o país. Basta fornecer detalhes sobre o conteúdo potencialmente falso que você recebeu. Onde? Quando? Quem enviou? A partir desse alerta, a Delegacia de Crimes Cibernéticos Responsável poderá investigar o caso e solicitar as plataformas que retirem do ar aquele conteúdo potencialmente falso. O usuário que vinculou as fake news também pode ter a conta suspensa. Você também pode, de forma não anônima, protocolar uma representação no site do Ministério Público. O procedimento é praticamente o mesmo. Já para denunciar uma fake news para as próprias redes sociais ou plataformas, basta clicar nos três pontinhos no canto acima ou abaixo da publicação e escolher a opção Denunciar ou Reportar. Isso ajuda as plataformas a analisar de forma mais rápida aquele conteúdo e, quem sabe, retirá-lo do ar. O mesmo vale para os aplicativos de mensagem. Em alguns deles, é possível clicar em uma mensagem específica e selecionar a opção Denunciar. Em outros, apenas o grupo ou canal pode ser denunciado. Mas fique atento. Para que a denúncia seja realmente efetiva, é importante reunir o maior número de informações possíveis sobre aquele conteúdo, como data, hora, endereço, fotos ou outros documentos. O que mantém esse mercado das fake news tão aquecido é o dinheiro. Ou melhor, a monetização, e isso tem tudo a ver com a dinâmica das grandes plataformas. Funciona assim. Quanto mais bombástica é a mentira contada, mais cliques ela costuma render. E quanto mais cliques, maior é o lucro alcançado por seus criadores. Apesar da propagação de fake news não ser considerada um crime por si só, os criadores de fake news, caso identificados, podem responder pelos crimes de calúnia, difamação, injúria ou homofobia e racismo, a depender do conteúdo veiculado. Na dúvida, não compartilhe, denuncie. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto